Que é demais esse fundo, cara. Ai, caralho. Bem-vindos ao Most News. Fletando com a natureza como essa família australiana. Essa foi sinistra mesmo, hein, Felipe? Você viu a família Hayley, né? Os caras estavam mergulhando a uns 100 metros da costa em Bully Beach, ao sul de Sydney. E o pai e um dos filhos, uma da filha, estavam fazendo um snorkel. Porque os moleques estavam um pouco separados com o arpão. E aí eles avistaram o tubarão, começaram a gritar pro pai. O pai veio nadando no mó gás. Cara, os bichos se juntaram, assim, a família, cada um de um lado. O irmão meio que na frente da irmã, falando, não, vai vir o tubarão, vai atacar pelos lados e tal. E o pai meio que espantando com o arpão, o filho passou o arpão pro pai. Cara, é bizarro. Eles ficam olhando pro outro, se protegendo e espantam o bicho, assim, que presença de espírito, né, meu? Em vez de sair desesperado, gritando, os caras entraram em formação e protegendo as irmãs e espantaram o bicho. Eu acho que quem cresce se for na Austrália, né, já tem outra relação com essa ameaça de tubarão branco, né? Porque quem não tá acostumado ia sair no desespero, nadando que nem um louco. Você só vira mais um alvo, né, pro bicho. Os caras tiveram, meu, incrível. Crianças terem essa calma, né, e conseguirem agir da maneira correta, né, numa situação dessas. Porra, bizarro mesmo, né, Steven? E, meu, parabéns pros pais que treinam os filhos a encarar uma situação dessa, né, com essa consciência, né, cara? Realmente é inédito. Então, que sirva de exemplo aí. E, meu, vamos à onda da semana. Bom, mas na verdade, né, Steven, é que essa semana não teve jeito mesmo, cara. Tipo, pô, o surf bombou tanto nessa última semana do outono que a gente vai ter aí um recorde de ondas da semana. Isso mesmo, meu. Puta que eu pariu. Que outono foi esse, mano, da quarentena? Bizarro. Tanta onda boa que a gente não consegue eleger apenas uma, né? Por isso que nós vamos mostrar nossas preferidas e vocês deixem seus comentários dizendo qual agradou mais, né? Bom, vamos lá, Steven. Primeira onda foi a do Ed Groja, em Maresias. Cara, a onda rodou do começo ao fim, puta tubo e aquele Maresias clássico, né? É, essa onda não tem o que tirar nem pôr, né, velho? É aquela onda de caderno, mas ela foi rodando inteira. Outra que foi rodando inteira foi a nossa segunda onda da semana, que é do Christian Kimerson, na Regência, no Espírito Santo. Que tubaço, cara, né? A gente sabe que a Regência é uma das melhores ondas do Brasil e um pico que sofreu muito com o desastre das barragens de Mariana. Mas a natureza vem se recuperando nesses últimos anos e continua produzindo altas ondas. Que onda essa do Christian. Nossa, cara, tava realmente animal e, meu, o Espírito Santo cada vez mais aparecendo, né, Steven? Toda vez, cara, que dá um swell bom, a gente vê imagens lá e, pô, muito bom ver ondas, né, cara? Que nem essa no Espírito Santo pra mudar um pouco essa vibe aí, né, do desastre. É, cara, e assim, o Espírito Santo tem vários secrets. Os caras não revelam muita coisa, né? A galera não sabe que demais lá tem cada pérola, velho, se procurar e quem conhece sabe, né, velho? A terceira onda da semana, cara, foi do Matheus Verdi em Floripa, que também, puta, tá quebrando o clássico esse ano a cada swell. E a onda em si, apesar de perfeita, ela não impressiona tanto, né, quanto as outras ondas aqui dessa lista. Mas o estilo do Matheus tá muito bom, cara. Esse moleque tá cada vez mais afiado e mereceu entrar com essa onda também aqui na nossa lista de ondas da semana. É, eu arrisco dizer que o Matheus ainda nos vai trazer muita alegria, como fãs de surf competitivo, né, cara? Ele tem uns, um dos estilos mais maneiros dessa nova geração, né? Essa onda dele, inclusive, é do vídeo Imediatismo, do Bruno Zanin, que tá no site da Mostra, pra quem quiser dar uma olhada. E foi louco, porque o Bruno filmou por quatro horas, é uma sessão, ele filmou quatro horas e editou em duas. E fez um filme, assim, o que você já conseguiu produzir em seis horas de trabalho, né? Porra, eu falei, cara, seis horas de trabalho e, obviamente, ficou animal, porque os surfistas do filme tão quebrando, né? Mas louco pensar que, meu, numa sessão em Floripa, o nível de surf tá bizarro. Mas, bom, bora pra quarta onda da semana, que não para, né? Que foi esse monstro mutante do João Chumbinho e Sacoarema. Que onda foi essa, mano? Cara, bizarro, né? O Chumbinho, como sempre, ele representa muito, né, nessas condições. Ele foi pro Hawaii ano passado e, puta, mostrou pra que veio. Sacoarema também, né? Um ano atrás, durante o CT, a última etapa que a gente teve, né, no Brasil, ele representou e, puta, é bom demais ver esse moleque cada vez mais me botando pra baixo. Falando em nova geração, né? Esse é outro que vai fazer, puta, ou melhor, já tá fazendo muito estrago, né, Steven? Porque, cara, que onda sinistra, mano. Ele vem ajeitando lá de trás. Parece, né, que vem meio ali num step-off. Ele coloca na hora certa, né, cara? Um timing perfeito. E, meu, o que foi essa placa que caiu, brother, na frente dele? O João tem um gol for it e um faro pra tubo sinistro, né? Mas a lista não para, meu. Ó, quinta onda da semana foi do Thiago Camarão. Ele que deve ser o cara com mais ondas da semana até hoje, né, cara? E Maresias, mais uma vez. E que Maresias foi esse, velho? Foi na semana passada também, nesse swell que deu onda pra caramba, no mesmo swell do Ed Grosje. Mas essa tá especialmente especial. E eu repito, isso mesmo, especialmente especial. Mano, parece backdoor. Se você olhar, parece backdoor. Só muda a cor da água. Bizarro, bizarro. Não, tá demais, cara. Ele tá quase o Kelly Slater das ondas da semana já, o Camara, né, velho? É. A galera acha que é, meu, o cara merece mesmo, cara. Porque, porra, toda swell ele arrebenta. Então, é isso aí. Mais uma pra conta do Camara. Meu, a sexta e última onda da semana foi essa coisa inédita aqui no Moist News. Que é uma onda, cara, de um bodyboarder que, puta, merecida. A imagem é espetacular, né? E pra quem olha, cara, puta, de dentro d'água, fala, meu, isso é pipeline. Não é possível, mas não é. É o pipe leme, como a galera gosta de falar lá no Rio. Meu, olha essa onda, cara. Impressionante. Bizarra a ação do Leopoldo Neto, né? Tava igual o pipe mesmo, né? Muito linda a onda. E você vê que a galera tava em êxtase nesse dia no Lembre com razão, velho. Pô, pra quem quiser acompanhar tudo que rolou ali nos bastidores nesse dia, dá um check no canal do YouTube do Henrique Pinguim. Henrique Pinguim é um fotógrafo de surf também, videomaker. Já trabalhou com a gente na Moist, trabalhou comigo na época da Hardcore. E é um cara, no mínimo, peculiar, eu diria. O Pinguim é um cara muito talentoso, muita gente fina. E por quem puder, segue lá, porque o cara é engraçado também. É, e ele tá sempre no pico, né, cara? É impressionante. Ele não perde um swell. Interessa se é no Brasil ou fora. O Pinguim tá sempre no pico. E, meu, vale seguir o cara também no Instagram, porque altas imagens. E é o que você falou, né? É um cara engraçado e, meu, gente, boa pra caramba. Abraço aí pro Pinguim. E, porra, mano, podia ser sempre assim, né, Steven? Overdose de onda da semana, ao invés da gente ter uma só, a gente ter um problema bom, que nem dessa vez, né? Tem que escolher seis. E vamos torcer pra que o Brasil, né, fique cada vez mais assim, cara. Tô gostando disso. É. O único foda é que ele ia ter tempo no Manchinius por outras notícias, né, cara? Mas, meu, o que tá sendo legal, legal, entre aspas, né, dessa pandemia, porque nada é legal, mas é que a gente tá vendo os nossos melhores surfistas em casa por um bom tempo. Uma coisa que a gente não via, né? Você nunca via o Iago e o Matheus Zerdin em Floripa por cinco, seis meses, né? Ou o Medina e o Camarão em Maresias agora. Os caras tão sempre viajando o mundo pelo tour. A gente tá vendo como os caras quebram em casa. E como que tem onda boa no Brasil quando botam surfista bom nas ondas, né? O Ítalo, por exemplo, tá quebrando lá em Bahia Formosa. Ele fica soltando um clipe atrás do outro. Outro dia ele montou uma esquerda. Acho que ele dá umas oito. Ela é agapada, umas oito pauladas. É uma onda interminável, cara. Então, assim, quando você bota a surfista do calibre desses caras nas nossas ondas, você vê que a gente não é tão mal de onda assim, né, cara? Total. E pra eles também deve ser muito diferente essa experiência, né? Caras que nem o Mineiro, que tá há 15 anos no tour. O Medina, que já tá há 10. Puta, eles ficarem esse tempo sem ficar nessa correria de aeroporto, tudo. Puta, o cara sai da casa dele, pega altas ondas. Deve estar sendo bom pra eles também nesse sentido, né? Poder treinar em casa e aproveitar melhor essa vibe nacional. Quem sabe isso passe uma mensagem também pros gringos ficarem falando que no Brasil não tem onda. Tomar no cu, porra. Tem onda pra caramba que sim, cara. Não, esse é o tono milhoso, cara. Meu, esse é o tono foi bizarro. Eu vi até comentário lá no Instagram dos caras. Meu, você tá vendo o Brasil? É um clipe atrás do outro, não para de dar onda, cara. Foi sensacional mesmo esses outros. É onda de tudo que é tipo, né? É slab, é tubo perfeito, é onda de manobra, é onda de maré, é onda de tudo que é jeito, cara. Isso é que é animal. Bom, mas falar em notícias, né? Vamos então começar aqui a fazer o nosso papel jornalístico. E essa, puta, é uma notícia que a gente nunca gosta de falar, né? Mas, porra, mais um surfista morreu preso em redes de pesca, dessa vez lá em Kissimã, que é no norte fluminense. Puta, uma tragédia, né, Steve? Um cara de 50 anos, jovem, saúde boa, com todos esses cuidados que a gente vive em meio à pandemia e tal, o cara vai me morrer preso numa rede de pesca, né, cara? É, deve ser uma morte terrível, super desesperadora, você ali, se afogando e não conseguindo sair, né, cara? A gente lamenta muito. O surfista era o Guto Leite, de 50 anos, né? E não tem muitos detalhes, só dizem que ele ficou preso numa rede e, quando conseguiram tirar ele do mar, já estava sem vida. Nossos sentimentos, a família do Guto. E, mais uma vez, avisar a galera que surfa em lugares onde tem muita pesca e acontece dessas redes se desprenderem ou acabar, né, vim à deriva perto do surf, ficar de olho. É óbvio que é fácil falar, né, mas, enfim, muito triste isso. Pô, cara, eu tenho um puta amigão meu, que, na verdade, porra, foi meu sócio, um dos oceanógrafos, cara, que construiu o sistema do Bro, Fábio Dias. Ele tinha um irmão gêmeo, eles são lá do sul, cara, e uma vez os dois surfando junto, puta, os dois foram pegos numa rede e o irmão dele, infelizmente, não conseguiu sair, cara. Então, pô, toda vez que eu vejo essas notícias, eu lembro do Fabião, que hoje tá, puta, superou, né, essa tragédia, mora na Austrália, tá fazendo um doutorado, casado, tem uma filhinha. Então, pô, um abraço aí pro Fabião também. E eu já ouvi gente falando que o surfista, em certos lugares, deveria surfar com uma faca, como mergulhadores fazem, sabe, com uma faca amarrar com a perna pra poder se soltar e cortar a rede. Mas é muito mais fácil falar do que fazer, né, enfim. Vamos tentar agora mudar a vibe aqui pra notícias mais felizes, então, agora, porque, pô, começou mais uma edição do campeonato virtual Bico Branco, né, que é apenas pra atletas sem patrocínio. E dessa vez a gente vai ter uma categoria feminina, né, finalmente. É, isso mesmo, o pessoal falou que, né, os organizadores falaram na última edição que iam fazer uma categoria feminina e eles fizeram o mesmo. Então, pô, não deixe de seguir os caras no Instagram, arroma Bico Branco e votar no surfista favorito, né, muito legal a iniciativa, né, a gente já falou isso aqui. Pô, se o mercado não consegue mais apoiar todos os atletas, é legal que a galera se mexeu pra fazer alguma coisa, né. Total, cara. Porque é desconcertante você ver, né, tanto surfista bom, com tanto talento, porra, sem patrocínio no Bico, né, cara. O Bico ali liso, branco. Então, ao invés de ficar reclamando também, né, parado ali e tal, tem uma galera que tá, puta, na ativa pra fazer alguma coisa acontecer, né, Steven. Então, pô, parabéns pros envolvidos e que, pô, isso traga atletas agora com o Bico, com alguma marca ali, recebendo recursos pra poder desenvolver o talento que eles têm. Em outras notícias, um dos nossos filmmakers preferidos, o talentosíssimo Loic Wirt, lançou um novo trailer do seu guardado filme, Inaipu. Cara, tá muito foda. O Loic tem outra pegada mesmo, né, ele é muito bizarro, que a gente vê o nível da parada pelo trailer, assim. Eu fiquei lembrando disso, falei, bom, eu ia elogiar o trailer, vai que o filme é muito diferente, mas eu tenho certeza que não é, cara. É muito lindo, cara, o que o Loic tá fazendo, é fora da cura. Pô, ele consegue fazer poesia com as imagens, né, Steven, é realmente incrível e tô ansioso pra ver o desdobramento aí desse trailer. Bom, mas seguindo em frente com as notícias, né, vocês lembram que a gente mostrou uma galera saqueando as surfshops lá na Califórnia há pouco tempo atrás, certo? Então, a polícia americana, cara, agora tá usando uma tecnologia de face recognition. Então, identificou uma série de saqueadores, inclusive aquele casal que roubou as pranchas de surf lá da loja da Patagônia. E eu queria saber, como é que ficou agora essa história aí, Steven? Cara, pegou muito mal pros caras, né, o Renato Mazoco, o Renateira no Instagram nos mandou a notícia de que tem uma marca californiana chamada Salty Beards, e eles pegaram essa questão e levaram pro pessoal. Eles estão postando sempre atualizações sobre esses casos, né, e eles não deixaram o assunto morrer e estão expondo esses ladrões no Instagram deles. E essa história do face recognition, a polícia tá pegando um mandado de busca, indo atrás das pessoas que roubaram, e o que causou é que agora tem muita gente ligando pra loja querendo devolver prancha, devolver coisa que roubou, antes que a polícia venha batendo na porta deles. Né, galera? Hoje, né, ninguém faz mais nada sem ser filmado, né? Eu, pessoalmente, eu acho horrível a gente viver numa sociedade onde de cada passo nosso é vigiado. Mas ver esses larápios identificados foi muito bom, cara, foi muito bom mesmo. Oh, chills! Literal chills! Bom, seguindo aqui uma notícia, né, já esperada, o US Open Offsurfing, evento clássico que bomba no verão californiano já há décadas, eventos, né, shows enormes. Infelizmente, esse ano tá cancelado por conta da Covid-19, que não é novidade nenhuma, né, Steve? É, nada de novo, né? É difícil imaginar que em agosto eles iam fazer esse evento, que não é só um campeonato de surf, como você falou, tem show, tem campeonato de skate, é todo um, é quase um festival, digamos assim, né? Nada de novo. A WSL continua praticamente muda, a gente recebeu um release, mas não sabe mais de nada. E eu acho, assim, não dá nem pra culpar tanto a WSL, porque ninguém sabe mesmo o que vai acontecer, né? Eles não podem dizer agora se vai ter Pipe Masters, se vai ter Perno Europeia, quando ninguém sabe nada, né? Eu tô torcendo pra gente ter um Pipe Masters, eu acho que isso já me deixaria feliz esse ano. Não sei se tem esperança de qualquer campeonato fora esse, fora o final do ano no Hawaii, acho que é muito difícil acontecer. É, cara, nem isso eu sei se rola, né, Steve? Porque é o que você falou, tá imprevisível e eu acho que a WSL pelo menos deu sorte, cara, de ter já mudado um pouco o posicionamento mais pra conteúdo e começar a fazer essas séries, né, no ano passado, a troca do CEO, etc., porque senão os caras acham que tinham, meu, colapsado, né, cara? Se tivesse só baseado em evento, estaria uma situação difícil mesmo, então vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos e torcer pra que, pô, a gente volte em breve a ter, né, eventos de surf, competição, né, nas ondas mais famosas do mundo. Com isso, então, vamos ao Most Indica da semana. Bom, o primeiro indica é o filme Surfar é Coisa de Rico, que é o documentário que conta a história do Rico de Souza no surf brasileiro e mundial, né, e é do diretor Guga Sander, que é um amigo meu que pega a onda e ele vai, ele, inclusive, já foi pra mentalidade várias vezes, é um cara fissurado em surf mesmo, não é um cara que fala, ah, que diz que pega a onda, não, o cara faz trip, viaja e tal. O Guga foi um dos diretores daquela série do Globoplay, do Globoplay, desculpa, chama Ilha de Ferro, né, então é um puta diretor mesmo, faz um negócio grande, mas esse foi um passion project, é um projeto que ele queria fazer envolvendo o surf, e você vê nesse filme, é, grandes curiosidades, assim, até coisa que eu não sabia sobre o Rico, e você vê o reconhecimento que ele tem lá fora, né, em tantas esferas, né, o Rico é um cara que chega no Hawaii, só falta os caras, meu, é, esticaram o tapete vermelho pra ele. É, cara, pô, não tem o que falar, né, primeiro, o Rico, ele é uma entidade, mais de cento e tantas vezes idas pro Havaí, o filme em si, cara, tem uma puta qualidade, né, o Guga é um diretor, puta, bom pra caramba, foi produzido pela Sentimental, que é uma produtora cara grande, que só faz coisa top aqui em São Paulo, então, puta, foi uma estrutura muito boa, assim, pra contar essa história, e, meu, o Rico, ele é realmente um personagem que todo mundo que fala que surfa, ou que gosta mesmo de surfar, tem que conhecer, cara, a história dele, né, ele puxou uma trilha aí no Brasil, puta, na década de 50, ali, cara, 60, difícil de trilhar, junto com outros tantos personagens, mas ele realmente conseguiu, né, começar a profissionalizar, foi um dos primeiros caras a trazer os patrocinadores de fora do surf, né, cara, como marcas de carro, TV, etc., e, pô, tem que ver esse documentário, vale a pena, é muito bem feito mesmo. Sem falar que o filho dele é Eric Souza, é um dos, pra mim, é um dos melhores tube riders do Brasil, um cara que é, que, tipo, é super quieto na dele, é um cara que não faz muito espalha, não é muito espalhafadoso, até... É, ele é super tranquilo, mas ele é um tube rider exímio, bizarro. E, meu, o segundo indica dessa semana é o livro Nat's Nat and That's That, que é um livro autobiográfico do Nat Young, não o Nat Young de Santa Cruz, o garotão loiro, que tava no CT há poucos anos atrás. O Nat Young é lenda, né, o cara que foi campeão mundial em 1966, um dos caras que, sei lá, que foi precursor da shortboard revolution, né, ele começou a surfar de pranchão, se tornou um grande campeão de pranchão, mas depois adotou, depois que uma galera começou a surfar antes que eles com a pranchinha, adotou a pranchinha. E é difícil resumir o Nat Young assim, em uma ou duas frases, né, o Nat Young é uma das grandes lendas do nosso esporte, fez muito pelo esporte australiano. O livro é incrível, porque nós estamos falando de 1950, 1960, essa época do rico aí, em 1970. Você vê a transformação do Nat, de um animal competitivo, que quer ganhar tudo e quer sair na TV, quer ser famoso, e a se tornar um cara hippie, que quer viver em Byron Bay, num lugar autossuficiente, longe de todo o comercialismo do surf, ele se transforma, né. E, meu, tem cada lenda, cada história do Hawaii, dos campeonatos mundiais, assim, pra quem gosta de cultura surf e quer se aprofundar nisso, é um livro obrigatório. Puta dica, eu mesmo não li ainda esse livro e vou agora atrás, porque, puta, já tô interessadaço aí, cara. É, meu, é incrível, velho. Bom, e com isso, chegamos ao final de mais um Moist News. Valeu, se te verá. Abraço. Tchum. Tchum.